Então vamos lá pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu estou aqui com o pé de inhame, como vocês estão vendo já está completamente ressecado E eu fiz o teste aqui pessoal, e tinha esse inhamezinho aqui dentro, eu quebrei ele, puxando ele, eu tirei isso foi ontem, não foi hoje E eu estou com outra ali, que eu vou estar fazendo a retirada agora, como vocês estão vendo, botou um inhamezinho, porque gente, ficou pequeno esse inhame A gente estava preso aqui, porque ficou preso, porque aqui pessoal, essa terra aqui, apesar dela ser adubada, ela não contém areia pessoal, ela não tem areia Então o que é que acontece, se não tem areia, o inhame, ele não cresce muito, porque só o barro, estava cavando aqui, só o barro Então tem que estar uma terra descompactada pessoal, para o inhame crescer, mas veja que deu umas batatinhas Então agora nós vamos estar fazendo a retirada do outro, para a gente ver se tem alguma coisa Então voltamos aqui pessoal, pode ver que é no mesmo canto, como vocês estão vendo aqui, já secou, vai ser a hora que o inhame está bom Então vamos estar fazendo a retirada pessoal, como vocês estão vendo aqui, já facilitei, deixei um pouco mais, a terra mais mole Está puxando aqui, está puxando aqui, está aqui que esse pau foi mesmo para segurar a planta, então vamos estar puxando aqui Olha que bacana O inhamezinho, olha, o inhamezinho, olha que onda pessoal O inhamezinho deu, a terra que estava mais mole, ele conseguiu crescer aí, para você fazer aí comida Alguns cantos conhece com o cará, outros cantos conhece com o inhame E está aí a colheita do inhame Eu tenho mais alguns pés aqui, que depois eu vou estar aí fazendo a colheita e estar mostrando a vocês o procedimento Então é isso aí pessoal, fiquem com Deus e até a próxima E não se esquece de curtir e deixar o comentário Fiquem com Deus Já aqui pessoal, eu estou com um pé de melancia aqui Para falar a verdade, eu acho que tem vários, eu não sei se é a mesma rama que foi plantada aqui Aqui que puxa o talo principal, como vocês estão vendo aqui, já está começando a produzir E gostaria de estar mostrando a vocês, a melancia pequenininha ali, olha pessoal Que coisa maravilhosa Aqui tem mais, outra pequenininha ali, não sei se está para vocês, está vendo Está começando a produzir Melancia gente, é muito fácil de você conseguir plantar, como vocês estão vendo Está de lado da cebola, está enramando aqui por pelo lado E nós vamos estar aí gente, aguardando Quando estiver com a melancia grande, vou estar trazendo para vocês, vou partir aqui Vou estar experimentando e a gente vai ver qual é o resultado Aqui está a nossa cebola, vocês sabem Linda, linda, linda Foi plantada através da cebola aqui no canal Eu ensino o procedimento completo E é isso aí gente Já aqui para cima pessoal, está o meu pé de maracujá, olha, que eu fiz aqui Uma tendazinha para ele, olha, enramar Aqui como vocês estão vendo, está a rama dele, olha, uma, duas Ela está bem grossa, comparando com quase a mesma grossura do galho E ele já começou a produzir flores pessoal Como vocês estão vendo aqui em cima, olha Ali assim, olha Ela começou a produzir e eu estou muito feliz pessoal Então eu queria estar passando aí essa dica aí para vocês aí, olha Fazer uma tenda assim, olha Bastante legal pessoal, olha Vocês estão vendo Ele vai encher isso aqui gente Eu já fiz já uma vez Ele vai encher gente, olha Flores Começando A produzir hoje Ontem gente, isso aqui estava um cheiro magnífico Muito cheiroso essa flor Está bastante frouxa Então é isso aí pessoal Então como vocês estão vendo Nós estamos aqui Nós tivemos Deixado esse pimentão aqui Para fazer o teste O que é que acontece Deixar o pimentão verde Ficar Se apodrece Ou se torna de outra coisa Então como vocês estão vendo Estão ficando vermelho Então tem pessoas que dizem Ah Para planta Pimentão vermelho A planta pimentão verde Para falar a verdade gente Eu acho que é a mesma coisa Sendo que tem canal aí Que Quer aparecer mesmo Vai ficar dizendo assim Porque eu estou vendo Que está ficando vermelho Esse pimentão aqui Que eu sabe então ver Se tem Outra espécie aí E você deixa no comentário Tudo indo produzindo Já comi tanto Todo esse pimentão Doce Orgânico Tem mais para cá Todos estão ainda Produzindo pessoal Se você não viu A colheita aí De vários pimentões Que nós tiramos Deixa aí No comentário E vai assistir O vídeo Então vocês estão vendo Aqui Aqui está Nossas flores de defunto Que nasceu de lado Gente Não sei como Aqui está um pé de uva Uma uva niagra Aquela roxa Ó Você por estaquia Está mostrando a vocês Tem pessoas que fazem Não dá certo Não sei porquê Deve ser pessoas Com mal vontade Faz só Por fazer mesmo Já achando Que não vai dar certo E não dá certo Mesmo não Se você for fazer Uma cor Achando que não vai dar certo Dá certo mesmo Como vocês estão vendo Aqui ó As tacas Ó Então daqui Nasceu o resto Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Aqui é a casinha do Rex Se você não sabe ainda O cachorrinho Que apareceu por aqui E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima